Há mais de 20 anos o comerciante Allan Kardec atua no ramo da construção civil. Durante todo esse tempo ele acompanhou diversas situações de altas e baixas na economia, mas nunca teve tantos devedores. Os valores a receber ultrapassam 100 mil reais. Para tentar recuperar o prejuízo, ele teve que contratar uma funcionária exclusivamente para fazer cobranças. De 2008 para cá, onde teve aquele boom na cidade de Uberlândia, o crescimento, o movimento de terra muito grande. Além dos bairros crescendo como cresceu, a falta de mão de obra. Então veio muita gente para cá e a gente acabou investindo muito a prazo de 2008 para cá. E a gente está sentindo um reflexo agora com uma retração do mercado. Então a gente está sentindo isso aí e muito preocupado. A fim de evitar os maus pagadores, o comerciante passou a ser mais rigoroso na hora de vender a prazo. A primeira coisa é cautela na hora de vender a prazo. Depois tentar receber isso que está para trás e que está parado. Que é um patrimônio, que é o que a gente tem em termos de recurso que está na praça. A inadimplência aqui na cidade aumentou 11% se compararmos com o mesmo período do ano anterior. Muitos consumidores que já estavam devendo, deixaram de quitar os débitos e aumentaram ainda mais o valor das dívidas. Segundo dados divulgados recentemente pela CDL de Uberlândia, as mulheres representam mais da metade dos inadimplentes. A média geral dos débitos é de 500 reais aqui na cidade. O reflexo disso é a queda na economia, que entra num período de desaceleração e aumento de juros. É o que afirma a gerente executiva da CDL de Uberlândia. O impacto principal é que o comerciante deixa de receber por essa venda. Isso reflete também nas compras que ele vai fazer dos fornecedores, da indústria. Reflete em aumento de juros para próximos parcelamentos, tanto que ele oferece para o cliente dele, quanto que os bancos vão oferecer para as empresas. Segundo ela, a melhor maneira de sair do vermelho é procurando a banca do SPC, que funciona no prédio da CDL. Lá é possível fazer a consulta e tentar o parcelamento das dívidas. A negociação é sempre boa para os dois lados, para quem precisa pagar e para quem precisa receber, que é o empresário.